Novamente o Senhor realizou Sobre mim o Seu anjo se acantou Mais um milagre o Senhor realizou Minha vida desesperançada Muitos dias multiplicou Mais um milagre Mais um milagre Quero que o Senhor me faça E sustente a minha alma Quero viver da Tua graça A mão de Deus Termineu de minha morte Por isso agora eu anuncie Este Deus pode Vou contemplando o reflexo de Sua glória Vou contando a toda a gente Esta tão grande vitória Mais um milagre Quero que o Senhor me faça E sustente a minha alma Quero viver da Tua graça Mais um milagre Então meu Deus Me dá prazer O que eu faço Pois eu não posso pagar O que eu posso oferecer É a minha vida E o meu cantar Mais um milagre Mais um milagre Quero que o Senhor me faça Que sustente a minha alma Quero viver da Tua graça